Pois é, agora vão-se seguir mais quatro dias de trabalho intenso aqui no Tongariro National Park. Com sol, uuuuh, vira aumento de sol, uuuuh. Vestos novos velhos, eu já estou ouvindo, eu já estou ouvindo, eu já estou ouvindo. Eu já estou ouvindo, eu já estou ouvindo. Eu vou escrever, já não estou descoeques de nada. É que já não está descoeques. Música 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 Música